Acesse altinhoshow.com.br Olá a todos vocês que acompanham o Altinho Show. Hoje estamos aqui com o Josinaldo Silva. Ele procurou a nossa equipe para esclarecer essa polêmica deste vídeo que está nas redes sociais. A gente vai conversar agora com ele para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Esse vídeo tem gerado algumas polêmicas nas redes sociais. Você procurou a nossa equipe onde você falou que gostaria de se retratar, digamos assim? Seria isso? É verdade, porque muitas pessoas, eu tenho muitos amigos músicos, comentaram comigo e algumas pessoas me apoiaram na minha iniciativa do que eu tomei, que foi uma ética minha. Eu fiquei um pouco chateado com o que aconteceu, porque há um mês atrás eu procurei a pessoa, não vou citar o nome, que até porque é falta de ética. A pessoa responsável que estava organizando o São João e eu expliquei para ele que eu estava com a minha banda, ele me garantiu que eu botava para tocar, falei para ele que eu tinha pé de serra também e não me chamou, entendeu? Isso até hoje eu espero um aveio de alguma coisa e não lembraram de mim, entendeu? Você se sentiu menosprezado, dispensado por não ter sido chamado? Se senti muito desprezado, entendeu? Eu me senti muito desprezado. Por quê? Porque eu vou fazer um argumento rápido para todo mundo entender a situação. Quando começou, porque lembrando que eu chamei a equipe para vir aqui e não foi para falar de política, mas como o assunto se agravou a isso, então a gente vai ter que começar assim para o pessoal entender o que está acontecendo. Algumas pessoas de Altinho lembram que os músicos de Altinho não tinham festas. Altinho não tinha músicos, os artistas não tinham prioridade nas festas daqui de Juninas, na Sejão Sebastião, não tinha. Então, o que foi que eu fiz? Na gestão do prefeito, né, do Orlando, que ele escandatou, eu e toda a minha família, eu dou todo o meu carinho, dou todo o meu apoio, desde já também, eu quero parabenizá-lo também, por dar a prioridade aos artistas da terra, porque eu não estou tocando, mas tem algumas pessoas que participaram também, estão lá na festa participando, isso é legal. Isso não quer dizer que não está cativando os artistas, mas é a minha pessoa. O que é que se refere a mim? Eu, na gestão política, eu fiz o que pude. Reuni os músicos na minha casa, entendeu? Eu não vou citar o nome de músicos, mas reuni eles na minha casa. Chamei uma pessoa que hoje tem uma autoridade na prefeitura, está lá, né, trabalhando. Ele me prometeu, porque você sabe, Dani, se a gente tiver o apoio de um prefeito de uma cidade, e o prefeito nos apoiar de uma força, a gente cresce. Até hoje, eu não tenho DVD gravado, né? Tem um que eu tenho feito com o Paraíba, que é os Papudinhos, que, lembrando que Papudinho é do Paraíba, Josnaldo Silva é minha carreira. Então, ele tem me prometido, na festa do São Sebastião você vai tocar, no São João você vai tocar. Claro que eu não vou ter que também estar todos os dias, carnaval. Tem que dar prioridade a todo mundo, né? Mas eu acredito eu, quem sou eu para corrigir? O povo da prefeitura, que eles já sabem a logística de trabalho deles. Mas eu acredito que todo mundo, Dani, tem capacidade de tocar no palco principal. Todos têm. Se ele pegasse aí um dia de festa do São João ou do São Sebastião, um dia dos artistas, todo mundo ia ficar satisfeito com ele. Não sou eu que não estou insatisfeito, não. Tem muitas pessoas aí, artistas, que eu não vou citar nomes, que tem no meu WhatsApp aqui, que eu tenho muitos amigos, que estão insatisfeitos com esse projeto aí, de não ter participado. Se tivesse chamado para participar pelo menos meia hora no palco principal, todo mundo ficava cativado. Poxa, o prefeito me botou no palco principal. Aí muitas pessoas acham. Ah, mas tem um pé de serra. Pé de serra é uma coisa, minha gente. Palco principal é outra. Quando você se coloca no palco principal, você já se sente aí. Prefeito, confia no meu trabalho. Mas você não acredita por ser... São apenas seis noites de festas. Você acreditaria em como colocar todos os artistas da cidade? Olha, aí vem aquela questão. Boa pergunta, você me falou. É a questão do tempo, né? Porque, se eu acredito, as festas vão até duas horas da manhã. Se tivesse uma reunião com todos os músicos, eu acredito eu, olha, pessoal, vai ter de oito da noite, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, até duas horas da manhã, a gente vai dividir esse espaço para todo mundo. Nem que seja meia hora, para ninguém ficar insatisfeito, para não dizer fulano tocou e ciclo não tocou. Altinho sabe que eu me esforcei pelo projeto do Orlando. Eu trabalhei, eu dei meu sangue pelo pelo Orlando, entendeu? A minha família inteira, a minha família todinha. Não tenho o que falar do partido do Orlando. O problema foi ter me esquecido, ter me escanteado. Josnaldo, você tem a banda para trabalhar? Como é que está a sua banda? Às vezes, eu não ignoro tanto a questão de valor, a questão de consideração. Não está entendendo? A minha pessoa, não, Josnaldo estava ali comigo. Papudinho já tocou, porque não tem nada a ver comigo. Vou lembrar dele. Josnaldo, vim tocar aqui uma festa. Mas, pô, não me chamaram, não tiveram consideração nenhuma. Passou o São Sebastião. Você acha, por você ter votado em Orlando, ter feito campanha para ele, você acredita que você deveria estar no palco? Acredito que sim. Eu não votei em Orlando, não foi tanto questão de shows. Questão de melhoria para a nossa cidade, da cidadania, da educação. Eu vi isso em Orlando. Eu vi um batalhador, que ele é um batalhador, eu vi isso nele. Está entendendo? Agora, o fato de eu me ter votado nele é a questão da consideração, da amizade da minha pessoa. Não, Josnaldo é um guerreiro, é um pai de família, foi na Grestina trabalhar, como os demais de Altinho vão trabalhar em Caroro e volta. A minha situação, que eu estou ficando lá, e não estou vendo que não dá certo também, eu vou votar para Altinho. E não vou deixar de votar em Altinho nunca. Você já tocou alguma vez no palco principal? Toquei no palco principal, no tempo que era outra gestão. Veja como é as coisas na outra gestão. Meu problema é que eu não tive, como é que se diz, fruto pequeno, não tem aquela locomação de investimento. Talvez, se a gente tivesse Orlando no poder no tempo, as coisas seriam diferentes. Orlando, eu vou tocar hoje, fala com o pessoal do palco, vai me ajudar na iluminação. Porque hoje em dia eu estava analisando uma coisa. Na prefeitura, se você se participa de um concurso, que já sai nas redes sociais, não vão chamar fulano porque está no concurso. Chama aquele que ajudou, poxa, chama aquele que me ajudou, porque eu não estou, como eu repito, não estou falando de política, mas é por conta disso que eu estou chateado. Ótima pessoa, um excelente prefeito, não tenho que questionar nenhum lado. O problema, eu acho que, o que está o problema disso aí, as pessoas que trabalham ao redor dele. Quem não está sabendo dividir as coisas, lembrar dos amigos. Você não tocou no palco principal, mas você tocou em outras festas, nessa gestão? Toquei. Toquei quando eu tocava com os papudinhos. Entendeu? Quando eu estava com o Paraíba, porque o nome era Josinaldo Silva e os papudinhos do forró. Entendeu? Eu toquei sim. Eu não tenho que questionar sobre isso aí, ele nunca me regularmente ouviu isso também. A questão é o seguinte, que papudinho tocou, agora aí no pé de serra, aí na rua. Teve festa que os papudinhos já tocou, mas não lembra de Josinaldo. Por que eu não chego lá no Paraíba, ou no pessoal? Ô, meu amigo, cadê Josinaldo que não está aqui? Entendeu? Aí, não, não está comigo mais não. Então, vamos ligar para Josinaldo. Josinaldo, tem uma brechinha, quer participar? Porque quando eu toco no palco principal, tudo é impacto. Entendeu? Tudo gera impacto. Então, eu tenho me organizado. Graças a Deus, eu não estou faltando show, estou fazendo shows por aí fora. Para você ver, tem cidades aí, numa cidade aí, eu estou tocando seis festas já, e eu não voto lá. Isso não quer dizer que estou comparando uma coisa com a outra. No caso, como eu ajudei aqui, eu achei que eu deveria ser. Aquele é meu amigo. Vem cá. Como você acha que poderia ser resolvido isso? Da minha seguinte forma, a maneira é a seguinte, Josinaldo, vamos sentar para conversar? Vai ter uma festa de São Sebastião, tem o São Pedro, está com o palco principal, tem duas atrações. Eu vou te encaixar ali uma hora de foro para fazer? Eu vou te encaixar uma hora para você participar ali do pessoal, para a gente tirar essa mal impressão. Não estou querendo dizer o pessoal apelando para tocar. Quem sou eu para estar apelando? Eu tenho que dar valor ao meu trabalho, porque eu sou um músico profissional. Em algum momento, você se arrependeu em ter gravado este vídeo e colocado nas redes sociais? Olha, antes de fazer uma coisa, a gente tem que pensar se vai dar certo ou se vai ferir alguém. Eu não gravei este vídeo, não fui com a intenção de prejudicar partido, de falar mal do Orlando, de falar mal de demais. Foi a questão de chamar a atenção, de lembrar dos amigos. Eu digo amigos porque eu trabalhei, eu lutei por ele. A nossa intuição de músico, a intuição de cada profissionalista é crescer. E a minha intuição é crescer. E com a ajuda de um prefeito, de um secretário bom, que lembre da gente, a gente cresce. Fiz esse vídeo em questão de alertar o pessoal. Aí cabe a consciência deles, aí vai ser da consciência deles. Quero agradecer ao site, ao Altinho Show, a todo o pessoal que organiza, a você. Quero parabenizar pela audiência grande que vocês têm, pelo carinho que tiveram de vir a mim, que eu pedi para vir. Então, super parabéns. O Altinho Show está bombado. Indique o prestado de Josnaldo Silva para fazer qualquer festa, qualquer cortesia, para ajudar o Altinho Show a crescer. Pode contar comigo. O Josnaldo está disponível à disposição. A nossa equipe procurou o prefeito Orlando José para saber o que ele tem a dizer sobre esse vídeo e as declarações do músico Josnaldo Silva. Orlando, o que você tem a dizer? Pois o músico procurou nossa equipe afirmando que se sentiu menosprezado, diminuído por não ter tocado na festa. É um assunto que eu fico muito à vontade para falar, porque eu tenho plena convicção de que fui o gestor que mais apoiei os artistas de Altinho. Desde a nossa primeira festa, no dia 7 de janeiro de 2017, que inclusive foi com o Josnaldo Silva, lá em Itacoara. E desde aquele momento era um compromisso nosso de apoiar os artistas de Altinho. Independente de terem votado no prefeito, mas eu estava apoiando os artistas e continuo fazendo isso. Toda a grade da programação, seja a festa de São Sebastião, seja o Carnaval, seja o São João, ou as festas de vilas e povoados, a gente sempre coloca artistas locais. Por entender que Altinho realmente é uma terra de talentos. Temos dificuldade, inclusive, de fazer a grade de tantos nomes que temos. E até hoje, todos os artistas que são da nossa terra já tiveram oportunidade. É bem verdade que você não tem como atender a todos em um evento só. Geralmente a gente coloca um artista local, um regional e um a nível nacional. Mas nunca deixei de atender os artistas de Altinho. Isso foi um compromisso nosso. Porque eu entendo que é importante o governo municipal apoiar. E em números, sem ser precisos, nós já colocamos mais de 30 artistas desde o início da nossa gestão até os dias de hoje. Você ficou surpreso com esse vídeo? Sinceramente, fiquei. Sinceramente, eu fiquei. Porque Josinaldo, que é meu amigo, sou amigo dele, sou amigo da família, ele já teve as oportunidades. Mas também entendo o lado do artista, de querer se apresentar. Altinho, a festa de São Sebastião e a festa de São João voltou a ser uma referência na região. Então é bom para o artista. Mas eu acredito que isso, se conversando, é que se resolve. Porque outras festas virão. Teremos ainda São Sebastião, teremos outra festa de São João, teremos as festas de Vilas e Povoados, teremos Carnaval. Então tem espaço para todo mundo. Há possibilidades dele ser chamado ainda na sua gestão? Com certeza. Como eu falei, nós teremos diversos eventos ainda. E Josinaldo tem um talento, é um rapaz esforçado há muito tempo, que está na luta como músico. E com certeza vai ter espaço, não só para eles, como para outros que já tocaram, e que a gente entende que tem que dar oportunidade. É importante a Prefeitura, as festas do município, é um espelho, é uma vitrine para eles. A gente tem um prazer enorme em fazer isso. Mesmo recebendo algumas críticas daqueles que, eu não sei qual motivo, não sente-se bem vendo um artista de Altinho se apresentando. Eu mesmo sinto contemplado, inclusive prestigio todos os shows, os artistas altinenses. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa poder dar oportunidade aos talentos de Altinho. Como é que você vê essa infestação de fake news? Você acredita que tem prejudicado a sua gestão? Ah, você fez uma pergunta que acho que deveria haver uma preocupação geral das pessoas, da justiça, porque a pessoa que se esconde atrás de um perfil falso já mostra que é uma pessoa que não tem personalidade, que não tem caráter. E usa dos fake news para destratar, desconstruir a gestão, as pessoas. Isso é muito perigoso. Qualquer notícia mentirosa, os caras vão lá, publicam, e isso tem uma velocidade e um alcance imenso. Até você vir, ter tempo de mostrar que não foi daquela forma, que não é assim, já tem tido um prejuízo enorme, um prejuízo moral, um prejuízo político, às vezes até um prejuízo econômico para o município. Então é uma coisa que as autoridades, a justiça, o Congresso Nacional tem que tomar a posição o quanto antes. Eu sou a favor da cobrança, mas que a pessoa mostre a cara, seja nas redes sociais ou que venha pessoalmente e cobre, porque é dever do cidadão cobrar os seus direitos. E nós, como gestores, temos que entender isso. Agora, através de fake news, é um ato covarde e isso tem prejudicado não só a nossa gestão, mas tem prejudicado o país como um todo. Acabamos de finalizar o São João, já a perspectiva para o São Pedro até o momento. Você está satisfeito com as festividades? Muito satisfeito. Agradecer a todas as pessoas envolvidas, ao secretário Dilso e sua equipe, principalmente as pessoas que todas as noites estavam lá no pátio de eventos. Fizemos um São João com muito carinho para os altinenses, para os visitantes e tem sim atingido o nosso objetivo, nossa expectativa. Esperamos agora para finalizar o São Pedro que também se repita o público ou até aumente o público e que seja a festa ordeira como está sendo porque realmente é o momento de nos confraternizarmos e abraçar as pessoas e dançar forró, ter uma boa conversa e reviver a música nordestina, as tradições nordestinas que são tão evidentes nesse São João que preparamos com muito carinho para todos nós.